Olá pessoal, trazendo mais um vídeo para o canal. Como sempre, né, obviamente que assisto aos vídeos do Paulo, e só quero falar uma coisa, porque vou entrar no assunto muito sério do Casuana Sofia. A gente precisa conseguir alguma coisa, porque não é possível que lá na Paraíba, em Bananeiras, aconteça tudo do jeito que acontece, e nada seja feito. Mas para esse senhor, quero dizer o seguinte, hoje, sério, né, ontem eu tentei, porque a gente tenta, né, também deixar o negócio menos pesado, digamos assim, porque não é fácil. Não é fácil, senhor Marcelo Bezerra, o senhor é funcionário do seu povo, quem colocou o senhor lá na Câmara dos Deputados foram os do Distrito de Roma e Bananeiras, ou Roma. Vou me ater aqui a Roma, esta gente, isso sobre coronelismo, eu já sei há muito tempo. Também ontem tem eu coloquei o áudio da senhora me falando que lá é assim, perde quem tem, quem não tem dinheiro, mas é assim mesmo que funciona. Senhor Marcelo Bezerra, é assim que funciona aí na Paraíba. Eu vou lá, cala a boca, e ainda com denúncia de agressão, isso é inadmissível, doutor Marcelo, senhor Marcelo Bezerra. Na verdade, o senhor é o vereador, né, Marcelo Bezerra, né? Então, senhor, isso da sua parte, o senhor como vereador deveria honrar o cargo que lhe deram. Paulo, deveria sim atender ao pedido desse moço humilde e simples, que está querendo apenas água. Ele fala uma frase lá na entrevista para o Paulo, que eu repito sempre aqui, água é vida, água é vida. Agora, o senhor coloque-se na condição oposta. O senhor não tem humildade para fazer isso, né? O senhor não tem, né, para se colocar no lugar dele, e o senhor ir lá buscar água no poço, que o senhor diz que ele é vagabundo, né? É isso que o senhor fala, que ele não quer saber de nada. O senhor falou para a mãe dele, isso, coloque-se no lugar dele, vá lá, carregar água. Não, mas o senhor é vereador, né? O senhor é o vereador das galáxias aí no Enroma. Todo mundo deve, acho que ali funciona assim. A pessoa passa ou o povo bate continência. Sim, reverendo, pode passar, pode passar. Tem que tomar vergonha na cara, né, essa pessoa aí, para mim, ele deveria tomar vergonha na cara dele, porque ele é um vereador, cargo de vereador, deputado, senador, presidente da república, são, pagos com o nosso dinheiro. Então, esse moço que está pedindo água, apenas isso, apenas, né, ele paga o senhor. Então, o senhor deveria ter respeito, respeito para com os seus eleitores. Mas, mesmo que ele não tenha votado no senhor, que eu espero que agora venha aí o outro candidato, que me perdoem aí, mas eu não, gravei o nome dele, mas o Paulo está lá no vídeo do Paulo, que eu espero que esse cara entre lá, que esse cara assuma lá, porque já me falaram isso, colonialismo, Margarete, isso aqui não acaba. Não, isso aqui não acaba não, não vai acabar nunca, mas as denúncias, hoje em dia, nós temos a internet, um poder gigante nas mãos, muita gente usa para o mal, mas a gente pode usar para o bem, então, essas que, o povo de Roma, acordem, façam denúncias, não tenham medo, vocês precisam ter voz, alguém precisa ouvir vocês, chega dessa coisa de, eu vou perder meu emprego, eu não posso falar nada porque eu vou perder meu emprego, chega, isso precisa acabar, vocês precisam se libertar, gente, vocês precisam se libertar dessas amarras, desse povo que está lá, né, que só o interesse deles, é o São João, que tem processos até contra o prefeito da cidade, dizendo que ele gastou muito no último São João, mas tem uma cabeça aqui, eu vou dizer também isso, que há uma simulação do próprio povo, porque se vocês não fossem lá em massa nessa festa, se vocês não fossem, não comparecessem em massa, isso, também seria muito bom para vocês, parem de apoiar eventos que tragam dinheiro não para vocês, não é para vocês, em benefício da população de Roma, em benefício próprio, sabe, é para eles, vai lá, constrói uma casinha, dá para fulana, dá para outra, dá para outra, gente, vocês estão reféns desses políticos, porque é dar ênfase ao que não é importante, vocês estão dando subsídios, digamos assim, para que eles se mantenham lá, né, cuidado ao votarem, gente, votem certo, aprendam a votar certo, porque senão hoje, no dia da eleição, ou um mês antes, talvez vocês recebam uma cesta básica, algumas cestas básicas, depois isso acaba, são quantos anos, dois, quatro anos, que eu não entendo de política, nada, porque eu não me envolvo, eu não me envolvo, e não quero falar aqui sobre a minha condição quanto a política, em relação a política, eu sou a política, a partidária, eu sou a partidária, eu não me envolvo, gente, porque eu acho isso uma sujeirada toda, sabe, estar nesse meio é e outra, esse povo que fala, já vem os gado, já vem os lula, os lulistas, né, lula de lula de mar, né, que a gente não pode ficar falando aqui no YouTube, não, gente, ah, gente não pode ficar falando muito não, né, então já vem os coiso lá, tudo, né, isso aí para mim chega a ser nojento, nojento, as pessoas confundem tudo, a matéria nem é sobre aquilo e já estão, falando que esse aí é não sei quem, o outro é não sei quem lá, gente, estão perdendo a noção do negócio, perdendo a noção de opinião sobre um fato que é sério, é sério quando há uma notícia grave, uma notícia séria, as pessoas confundem com fulano, fulano A ou fulano B, por favor, gente, que país é esse nosso, para que lugares estamos caminhando, para onde estamos indo, é lamentável, lamentável, senhor Marcelo Bezerra, lamentável a sua atitude, lamentável, se coloque aí na condição de vereador, vereador, o senhor é, já pensou se esse cara chega a ser prefeito, população, né, povo aí de Roma, vocês já pensaram nessa hipótese, desse cara chegar à prefeitura lá, eu sinto muito por vocês, ou vocês abram os olhos, ou vocês se mantêm aí da maneira que estão, né, desse jeito, né, infelizmente, enfatizando aqui que o THGO era amigo íntimo dele, né, gente, amigo íntimo, mas vamos lá, vamos aí para o caso Ana Sofia, que está cada dia pior, né, eu vou começar da seguinte forma, gente, sobre os peritos no inquérito policial, a assinatura de três peritos, está, a confusão está aí, assinatura de três peritos, porém, na Paraíba, o perito ele não é considerado, ele não é considerado, desculpa, vou refazer, a assinatura de três papiloscopistas, né, lá na Paraíba, não são considerados peritos oficiais, então no inquérito não tem assinatura de um perito oficial do caso Sofia, né, doutor. Valdir, o senhor já reparou nisso? O senhor já reparou que no inquérito não há assinatura de um perito oficial do caso Ana Sofia? Não consta, eu não entendo a inércia do Ministério Público, já que não existe aí um advogado de acusação, né, que deveria já se ter atentado a isso, né, então, é papel dos promotores exigir que se esclareça o caso, e que se acuse quem deve ser acusado, o Ministério Público, gente, ele não pode aceitar isso, precisam corrigir isso no inquérito, senão quem passa a responder por isso? O governador do estado da Paraíba, é ele que vai precisar responder por isso, pode ser resolvido facilmente, como começando do zero, começando do zero, E não há outra forma, esta gente, não há outra forma de se corrigir todas essas falhas do inquérito, que não há só uma, não há só uma, pode ser que o doutor Jodias consiga o laudo de um perito agora, e inclua no inquérito, pode, né, pode, mas é complicado, gente, complicado, será que apenas esses laudos foram emitidos dessa forma? Quantas pessoas estão lá presas, né, em bananeiras, por lá, né, será que apenas nesse caso da Ana Sofia tem assinatura dos papiloscopistas, né, que lá no estado da Paraíba, não são considerados peritos oficiais? Aí está o erro, né, o joguinho dos sete erros, que eu sempre falo, aí está o grande erro, né, os laudos, eles deveriam estar assinados por um perito oficial, ou seja, a informação técnica procedente, dos papiloscopistas deveriam ser aos peritos oficiais, a fim de se elaborar o laudo pericial, e tem pena de violação, viu gente? Daí, eu fui consultar minha querida doutora Gabriele, artigo 159 do Código de Processo Penal, então, se não for isso, agora eu vou usar as minhas palavras, se isso não for refeito, quem passa a responder por isso? O governador da Paraíba, porque acredito que o Ministério Público tenha se atentado para isto, né, espero que todo mundo grave vídeo, gente, sobre isso, sobre este erro, mais um, né, gente, no processo, aí, no caso da Sofia, no inquérito, mais um erro, estamos verificando essa notícia do perito saiu, sabe, há quanto tempo? Há quatro meses atrás, ninguém viu isso, nenhum dos advogados do caso que leram o inquérito, eu vou lá conversar com o doutor, a Laidin, há assinatura de apenas três papiloscopistas, que não são considerados na Paraíba como peritos oficiais, e isso pode dar muito problema, né, já, né, conversei com algumas pessoas que são peritas no caso, temos como saber dos fatos, né, então, gente, é assim, é o que eu falo, você vai buscar direto na fonte, graças a Deus, eu tenho ótimas fontes, ótimas pessoas aí, maravilhosas, né, então a gente vai lá, se informar, a gente vai procurar saber, e a gente cai nessa bomba, está errado, o laudo dos, papiloscopistas, não sei só que eu vou colocar agora para vocês uma cena, aí eu vou pedir uma coisa para todos nós, que todos nós façamos, eu vou deixar aqui o link do canal do Rico Ventura, que o nome do canal, é não, minta para mim, então eu vou deixar o link do último vídeo dele, para que nós, para a gente ir lá, e pedir para ele analisar a coletiva, a última coletiva de imprensa da Polícia Civil da Paraíba, porque, gente, só de ver as expressões faciais do papiloscopia ali, eu vi que ele estava muito nervoso, e essa cena onde ele morde os lábios, é uma coisa assim, eu já vi muitas análises do Ricardo então, né, eu sei aí do que eu estou falando, ele estava completamente desconfortável, desconfortável, assim como o doutor Alder precisava da aprovação do doutor, Diógenes, tudo que ele falava, ele falava, não é mesmo, doutor Diógenes, então, eles estavam em concordância o tempo todo, em concordância, deu muito bem para a gente analisar isso, porque é o que eu falo, analisem, analisem o olhar, analisem os movimentos, analisem, tudo, você começa a analisar a partir do momento que começa a coletiva, doutor Diógenes muito preocupado com os microfones, vai para lá, vem para cá, doutora Mayra, né, que não só momento, 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 o momento quando os repórteres ali, um falava e o outro falava junto, e as expressões do perito lá, do papiloscopista, né, ou palavrinha, né, gente, papiloscopista, às vezes a gente fala, papiloscopistas, mas é papilos, opa, então, nessa coletiva, para mim, ficou notável, Record Ventura, por favor, analise esta coletiva de imprensa para a gente, você é perito nessa área, você saberia, mais do que ninguém analisar, e eu acho que você vai concordar comigo na análise facial ali do papiloscopista, quando ele fala que a análise foi feita lá pelos tecidos do dedo, que eu já falei para, vocês ontem, que a família não reconheceu, e depois houve a informação, né, que a família não pode ver no AML, independente de qualquer coisa, eu diria, eu quero ver, independentemente dos meus, traumas, quem vai lá com os traumas, serei eu, né, então eu quero ver, independentemente disso, não deixaram, né, ao advogado, gente, já estou, já me perdi, quem é o advogado de acusação, é seria o doutor, valir, né, já não sei mais, né, mas exumação para ontem, para ontem, que eu venho falando isso aqui desde quando encontraram o boneco lá no mato, lá, né, desde que encontraram, que não é boneco, né, gente, mas é para não ficar repetindo a mesma coisa aqui, mas desde que encontraram, no dia seguinte, já falei, por vários motivos, não é apenas pelo fato de não ser o THGO, porque eu não tenho como, comprovar isso, apenas por aquele boneco lá não dá, com perícias técnicas, né, uma perícia sobre o que havia no organismo dele foi feita, não foi feita, eu não vi nada sobre isso, agora, o que ele, ingeriu, na verdade, né, então, isso aí não foi feito, tem que se pedir tudo isso, gente, para a gente saber o que realmente aquela pessoa lá, o que estava no organismo dele, porque dá para fazer, através dos ossos, tem como, né, nós já sabemos disso, então, são muitas coisas que não, e outra, é o que eu vou bater na tecla aqui, estou falando a mesma coisa que eu venho repetindo, a coletiva, quase que em tempo real, gente, encontraram o corpo no sábado, no domingo, eles foram ver não no domingo, porque no domingo que eles voltaram para casa felizes, que não era o TH AGU, desculpa, gente, no sábado, que daí eles tiveram, passaram o domingo feliz que não encontraram, não reconheceram absolutamente nada, na segunda-feira já saiu o exame lá, o laudo tudo, e logo em seguida, a coletiva, nunca vi isso, nunca vi isso, vi lá nu, vi agora no caso do Sofia, né, que é o caso mais enigmático que eu já vi na minha vida, outro igual a esse da Sofia, a gente não vai ter, espero, espero que, não tenhamos, né, porque o estresse é assim, é verdade, gente, que eu vou falar agora para vocês, é verdade, é estresse, porque a gente passa raiva assim, quando você começa a ler tudo o que eu já li, né, a ver, porque eu não, sendo, é perita, advogada, nada relacionado à justiça, eu mesma vi um monte de falhas desde o início no inquérito, as irmãs copia e cola, os depoimentos das irmãs são, iguais, né, iguais ali já dá para mim, sabe, fala, mas como assim, como assim, né, só que há uma divergência surreal, o depoimento da mãe já é o contrário, ela acha que as filhas se confundiram, né, ela acha, agora, ela acha, lá no inquérito está lá escrito, aí, né, que ela acha sim que as filhas se confundiram, mas ela gritou os quatro cantos das televisões aí que não foram só as irmãs, lembrando, enfatizando, não foram só as irmãs, tem duas vizinhas que afirmam a mesma coisa, né, agora, vem essa coisa aí do perito, fundamental, senhor governador da Paraíba, fundamental para que esse inquérito comece do zero, do zero, por isso que eu volto a pedir aqui, vamos lá no canal, vou deixar aqui na descrição deste vídeo, no primeiro comentário, na verdade, eu vou deixar aqui o link, por favor, gente, vê o seguinte comentário, Ricardo Ventura, por favor, analise a coletiva de imprensa, eu vou deixar até aqui o comentário, eu vou, vocês podem copiar e colar lá, copia e cola, lá, né, gente, porque a gente precisa, nós precisamos de alguém que tenha, sabe, de mídia forte, que esse caso, mente, se torne, aí, volte a ser um, uma bomba, até o bate, vendo todas essas, incongruências, todas essas dúvidas, chegar lá na rede, vizinha do bate e falar, 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 nós precisamos disso, gente, a gente precisa ter, ter força, sabe, a gente precisa que o caso Ana Sofia, tenha força, para que a gente continue lutando, vocês estão vendo aí, quanta coisa a gente está trazendo, a gente não desiste, a gente não desiste, né, do caso, então, vamos tentar, né, eu conto aí, com vocês, sobre isso, é o que eu falo, poderia ser facilmente resolvido, como começando do zero, e uma outra equipe, está, gente, outra equipe, outra coisa muito importante, outra equipe, porque o, delegado, doutor Diógenes, tem ali um envolvimento com a família, né, é patrão, aí, do genro, da mulher, lá, né, da socorro, da genitora também, é patrão da própria irmã, né, então é complicado, né, gente, que se comece do zero, vou bater nessa tecla, vou bater nessa tecla, que comece tudo do zero, né, então é bomba, sim, é muito sério, e isso vai parar se não for solucionado, e o Ministério Público sabe, gente, não é possível que vá chegar até o Ministério Público, e o Ministério Público vai ver se, isso aqui é muito sério, se o Ministério Público acatar, vai lá pro governador, é, o governador que vai ter que rever tudo isso aqui, e eu acho que isso não vai chegar a acontecer, espero, está difícil, né, deles virem aí trazer para a gente alguma coisa, está muito difícil, eu não sei o, que eles estão esperando, se as análises dos telefones já estão prontas, já estão no inquérito, o que que está faltando agora, o que que está faltando para eles entregarem o inquérito para o, Ministério Público, Polícia da Paraíba, está faltando o que, o que mais falta, mas é isso, gente, o vídeo de hoje é esse, se inscreva no canal, deixem um like, por favor, comente aqui, e vou deixar, para vocês o meu comentário para o Ricardo Ventura, só que eu não vou deixar como sendo eu só, eu vou, vocês podem copiar apenas o que eu vou escrever, e cliquem no link, vocês já vão cair direto no, último vídeo do Ricardo Ventura, está bom, gente, então é isso, um beijo, fiquem com Deus, obrigada, obrigada mesmo pelo apoio, e até o próximo vídeo.